Materiais compósitos podem ser injetados? Para saber essa resposta, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros e hoje eu vou responder uma pergunta que foi feita lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, arroba Ricardo Cusiol, vai lá para pegar dicas, informações, curiosidades e informações técnicas a respeito de plásticos, além de conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Mas, lá no meu Instagram, foi feita uma pergunta para mim que foi bem interessante. Ricardo, é possível injetar materiais plásticos compósitos? Então, se você quiser saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal agora, por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo de conteúdo técnico a respeito de materiais plásticos for lançado. Aproveita também e compartilha, curte esse vídeo, para que ele ganhe relevância e atinja um número cada vez maior de pessoas que se interesse pelo tema. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais, para que a gente atinja profissionais na indústria de moldagem, indústria de resinas, indústria de design, academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros. Aproveita e me siga também no Instagram, como eu falei, o endereço está aparecendo aqui em cima para você, arroba ricardocuziol. E lá você, além de conhecer mais respeito dos materiais plásticos, com dicas, curiosidades, informações técnicas, você também passa a conhecer um pouco mais da minha vida pessoal e pode interagir comigo e mandar perguntas como essa que eu vou responder nesse vídeo. Fique atento, fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo, porque lá tem uma série de recursos de aprendizagem adicionais, como cursos online, e-books, enfim, uma série de coisas bem legais. E, finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links também estão na descrição para que a gente possa bater um papo e montar um plano de divulgação bem legal para você. Legal? Muito bem. Vamos entrar, então, agora no assunto do nosso vídeo. E, como sempre, eu preparo um material que você vai poder baixar. Dessa vez é uma animação e o link para baixar essa animação está na descrição do vídeo e eu vou colocar ela na tela agora. Bom, quando a gente fala de materiais compósitos, normalmente a gente está falando de materiais que são feitos em camadas. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que explica exatamente o que são materiais compósitos e a diferença entre o material compósito e o material plástico reforçado, por exemplo, com fibras de vidro. Mas, basicamente, a diferença entre o material compósito e o material reforçado é que o material compósito, do ponto de vista macroscópico, a gente consegue diferenciar as diferentes camadas entre resinas poliméricas e materiais de reforço, que podem ser fibras de vidro, fibras aramida, fibras de carbono, normalmente na forma de um tecido. Tá certo? Então, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir esse vídeo que diferencia materiais compósitos, materiais compósitos de materiais reforçados. Mas, normalmente, por ter essa estrutura em camadas, os materiais compósitos são fabricados por processos de laminação. E eu vou mostrar alguns dos processos mais comuns aqui para você. O primeiro deles é onde a gente vai fazer essa laminação, esse intercalar entre uma chapa de material polimérico e o tecido ou a fibra de reforço em uma prensa. Ou seja, a gente vai usar como molde as placas dessa prensa, que normalmente vão ter uma alimentação de tamanho, mas vão poder controlar a espessura desse meu material compósito. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a chapa, a placa da minha prensa. Eu vou laminar, então, camadas alternadas de material polimérico, representado aqui em vermelho, que pode ser qualquer material que esteja disponível para laminação. Normalmente, a gente pode usar para esse tipo de processo materiais termoplásticos que se fundem sob a ação de calor e pressão e aí vão ter essa penetração com o material de reforço. Então, eu vou colocar uma chapa do material polimérico na minha prensa, vou intercalar com as chapas dos materiais ou com os tecidos dos materiais de reforço, uma fibra de vidro, fibra aramida, fibra de carbono e por aí vai, e posso fazer quantas camadas eu quiser. Normalmente, as camadas mais externas são de material polimérico para dar proteção às fibras de reforço. E uma vez que eu tenha o número de camadas que eu desejo, em função da espessura desejada, em função da resistência mecânica que eu quero e em função das qualidades estéticas que eu desejo, uma vez que eu tenha todas as camadas que eu quero, eu vou, então, prensar esse material com calor e pressão para que todo esse material plástico, termoplástico, normalmente, se funda, faça uma pequena penetração nesse material de reforço, unindo todas essas camadas e formando uma chapa única e coesa de material compósito, que depois eu posso cortar, termoformar e moldar na geometria que eu quero. Então, essa é uma das formas da gente fazer a laminação de materiais compósitos. Então, você percebe que é uma técnica que é um pouco diferente da moldagem por injeção. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando o que é moldagem por injeção. e o objetivo aqui é a gente obter esse material em camadas. Uma outra forma que pode ser feita de laminação de materiais compósitos, normalmente aplicada em materiais termofixos ou resinas que podem ser dissolvidas ou que podem ser, inclusive, fundidas e aplicadas por spray, é a laminação manual, onde, normalmente, a gente vai ter já o formato final da peça que a gente quer moldar num molde que pode ser até simples, um molde que pode ser de madeira, um molde que pode ser de resina ou um molde que pode ser de um metal já menos nobre, como, por exemplo, um alumínio, um material mais mole. É um processo muito comum na fabricação, por exemplo, de barcos que utiliza algumas técnicas como essa que a gente vai ver de laminação manual. Então, a gente vai ter um molde e, normalmente, a gente pode aplicar a resina ao invés de uma chapa de material, a gente pode aplicar essa resina com um pincel, com um spray ou com algum tipo de aplicação de resina na forma líquida. Então, eu vou aplicar essa resina com um pincel, por exemplo, e, com essa aplicação, eu formo uma primeira acabada de material polimérico, que, normalmente, vai ser curada por ação de evaporação do solvente ou pela ação de uma reticulação em contato com a umidade com o ar ou, então, ainda, através de uma cura UV. Então, essa resina vai ficar curada na forma já final da peça que eu desejo, sendo aplicada, como a gente falou, manualmente aí com um pincel, com um spray ou com alguma outra forma de aplicação de resina. Depois, eu venho com o tecido de reforço, com a fibra de reforço e aplico também manualmente por cima dessa resina. Vou fazer uma aplicação do meu material de reforço. Normalmente, para fazer com que essa fibra fique assentada direitinho sobre o material plástico, a gente vai usar algum tipo de ferramenta manual para eliminar todas as bolhas de ar, para que a gente garanta que esteja tudo bem esticadinho, mas, normalmente, também é uma aplicação manual, embora já exista algum tipo de automação para esse processo. E, finalmente, eu aplico novamente, de forma manual, a última camada de resina ou eu repito esse processo várias e várias vezes até que eu tenha, então, o meu produto finalizado e acabado, normalmente, já na geometria que eu desejo. Então, essas são as formas mais tradicionais de moldagem de materiais compósitos. Agora, a pergunta que foi feita lá no começo desse vídeo é eu poderia fazer isso tudo de forma injetada, com o processo de injeção? E a resposta é Sim, hoje já existe tecnologia para a injeção de materiais compósitos. Normalmente, para isso, a gente parte do material de reforço, da fibra, do tecido de reforço, na forma que a gente chama de pré-preg, que é uma abreviação, do termo em inglês, de um tecido ou de uma fibra de reforço pré-impregnada com uma resina de acoplagem. E isso faz com que esse tecido de reforço, essa fibra de reforço, possa ser pré-conformada numa geometria que a gente queira, por exemplo, como essa que eu estou mostrando aqui. Que vai ser, obviamente, a geometria, ou muito próximo da geometria final, do meu produto. E o que vai acontecer? Eu vou pegar, então, essas placas que eu pré-impregno com uma resina para manter todas essas fibras coesas, e vou montar esse material pré-impregnado num molde de injeção, como se fosse um inserto. E aí existe toda uma tecnologia para colocar esse pré-impregnado no meu molde, de forma que ele fique ali bem posicionado, permitindo espaços, para que, a hora que o molde se fechar, eu possa injetar o material termoplástico por cima desse material de reforço, formando uma estrutura que é muito similar à estrutura de um material compósito que a gente conhece, ou seja, uma estrutura em camadas. Depois que eu injetei esse material, basta eu abrir o molde, extrair a minha peça, como normalmente se faz num processo de injeção, e eu tenho a peça acabada. E se você perceber, ela tem a estrutura em camadas, exatamente como funciona o material composto. Essa tecnologia já está disponível, já foi utilizada em muitas peças, protótipos e comerciais em polímeros de engenharia, como nylons e como poliésteres, por exemplo, sempre utilizando um material termoplástico que pode ser injetado num molde, formando essa estrutura de sanduíche, estrutura em camadas, típica de um material composto, num processo de injeção. Gostou dessa resposta? Espero que tenha te ajudado de alguma forma, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, então me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda um e-mail dizendo como esse conteúdo te ajudou a solucionar algum problema, a desenrolar algum projeto e ajudar o seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu prepare vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas, deixar a sua curtida e se você quiser ter acesso a conteúdo mais aprofundado e mais extenso a respeito de polímeros, faça como esse pessoal que está aqui do lado e seja membro do canal. Para ser membro do canal, basta clicar no botãozinho que está escrito aqui embaixo seja membro e checar todos os planos disponíveis. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.